salve salve galera aqui é o rosa e bem-vindos a mais um vídeo de slime rancher, bora jogar come ai seus pangão, olha os bichinhos da com fome, galera eu coloquei mais duas plantações aqui ó de cenoura, na verdade eu coloquei duas plantações de cenoura aqui, eita ferro e a beterrabono aqui ó, vocês estão vendo que a gente perdeu nosso amuleto da sorte cara pois é, eu tava vindo pra cá e eu fui pular uma ponte, e quando eu pulei a ponte eu olhei pra minha barra de power e não tinha power, não tinha nada velho, e eu caí na água, pois bem, caí na água, morri, perdi, não foi venda, não vendi tá eu tô fazendo dinheiro com plot mesmo, mas perdi cara, perdi inclusive a beterraba, fui lá buscar outra antes de começar o episódio pra vocês não ficarem bravos, porque, é, infelizmente acontece, eu falei né, toda vez que eu chegava naquela ponte eu parava pra encher a life encher a life, não encher a power, eu vim correndo, tá, 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 aí quando eu vi a ponte eu pulei, quando eu olhei pra power, pra barra de power já era e a gente perdeu tudo mas beleza, eu fiz aqui 3 máquinas, a gente vai instalar elas e vai buscar outras, por quê? porque eu quero ver se a gente consegue liberar uma blueprint aqui interessante cara, ó, vamos ver, a gente tem 9 mil, esse aqui já é uma coisa que eu quero liberar, ai caramba, por que eu olho pra cima? isso aqui é 7 mil, caríssimo grey teleport, setar dois teleportes, pra você poder usar pra criar ah, certo, a gente vai colocar um teleporte um lugar, teleporte um no outro e ai a gente vai setar pra gente poder teleportar, a gente vai criar teleportes é isso, slime ranger 3.5 e esse aqui é 7 vamos fazer a hidro, thunder, nossa, tudo olha pra cima, por quê? e esse daqui? vai ficar, já olhei pra cima de novo vai ficar faltando só aquela lá, e essas outras aqui que a gente nem descobri, né, não, na verdade esses daqui eu já habilitei, né vai faltar só o joguinho aqui de, é, slime ball hoop, um joguinho de, de basquete com slimes na verdade quanto que é esse aqui? 7 mil, né, já já eu faço isso daí esse ano de comer pros bichinhos ali, ó, eu fiz 3 de cada, 3 advanced, 3 advanced de pump, drill e apiard a gente vai posicionar elas nos lugares certos e vai deixar o pau fechando lá, porque a gente precisa de muito recurso magic station, falta wild, esse aqui falta deep, pra pegar muito desses itens, muitos itens ó, pink teleport é a mesma coisa, eles fazem a mesma coisa, o grey teleport e o pink acho que é, ah, já sei eu acho que é pra gente ter teleportes pra lugares diferentes tipo assim, eu seto um teleporte do grey, acho que o grey só vai poder usar uma vez, a gente seta um teleporte do grey aqui e um lá, aí a gente sabe que o grey vai lá e a gente coloca um do lado, que seja o pink, aí a gente sabe que o pink vai pra lá, por exemplo eu acho que é pra isso certeza que é pra isso ah, que legal esse teleporte aqui, o que que precisa fazer? ah, precisa de deep, de strange diamond, lava dust, nossa e as slime amber, que é pra colocar, é umas lâmpadas, né que é pra gente colocar de decoração nossa cara, só aí de maluco vamos lá posicionar as nossas é nossos extractors a dica que deu pra mim no episódio anterior tá aqui, ó pumps pode procurar itens especiais, encontrar itens especiais no dry reef pump pump é no dry reef dry reef, vamos lá bom, aqui, aqui é o dry reef, galera segunda foto lá, é aqui que é a gente tem uma pump aí a gente vai posicionar outra, vamos posicionar aqui a gente também tem uma outra ali, ó nossa nós vamos posicionar nesse bioma é, inteiro a gente tem uma ali oh, move tá aí aí, pronto matou ah não devia ter caído, ó, opa isso, infeliz aqui a gente tem um, um, um apiário ali, mas não tem problema deixa ele ali, é, tá trabalhando, quando ele acabar a gente não vai instalar outro não bom, vamos posicionar mais pra cá dry reef vamos ver aqui ó, vamos pôr um aqui instalar eles meio próximo é, é pump né, deixa eu ver só ahn, deixa eu ver, extractor pumps no dry reef, ok pump vamos instalar uma pump belezinha vamos instalar uma aqui em cima pump, pump, pump a gente vai instalar todas elas aqui porque a gente fica perto pra hora de pegar, né cara esse aqui eu acho que é o dry reef pelo menos a imagem lá é de dry reef vamos colocar a última pump aqui certo, agora vamos pro índigo que a gente vai instalar no índigo a gente instala adril, adril e o índigo é esse bioma aqui se não me engano ele tá ali naquele buraco ali a gente acha ele esse buraco aí vai pra onde mesmo? não lembro deixa eu encher aqui de água já também beleza galera, chegamos aqui no índigo já vamos instalar aqui mesmo que buraco é esse aí? a gente que eu vi, né instalar outra aqui dry reef tem uma ali, outra aqui vamos instalar meio espalhado mas que seja seguro pra gente pegar vamos instalar um perto da água ah não não vem aqui, vem aqui, vem aqui tá, sai fora vamos lá e o outro aqui, ó dry reef boa agora a última instalação que a gente vai fazer a gente vai esperar esse negócio tudo dar certo é na moss blanket moss blanket eu não lembro onde que é, cara é onde tem o gordo, ó o slime gordo tava ali o gordo de mel é onde tá o gordo de mel então a gente vai colocar aqui o zapiar vou colocar mais três eu quero produção sinistra, mano instalar e aqui nessa ponte quebrada vai dar em lugar nenhum a gente vai pôr, mas vai pôr virado pra cá porque eu não quero ficar perder os itens, né beleza instalamos todos, galera 3 de... ó sempre tem, né sempre tem aqui, aqui é sinistro pra ter vem aqui, vem aqui vem aqui aí, filho combato você deixa eu pegar isso aqui não, eu não quero slime gatinho vai enche aí boa instalamos 3 de cada fora as que a gente tem agora a gente vai passar a recolher meu Deus, velho caraca deixa a galera em paz aí, irmão yes vamos pegar opa nossa aqui tem muito tar eu vou pegar ó tem mais outro em algum lugar por aí caraca ali vai, 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 vai acertou nossa, mais é muitos tem muitos, velho vamos pegar nosso item aqui vambora aí aí wild honey honey, honey, honey bem que vocês falaram o lance de colocar o lugar certo cara muito obrigado aí as dicas que todo mundo falou tá, tá todo mundo falou cara muito obrigado mesmo apesar que tá na wiki mas assim eu não ia ler cara eu não ia ler mesmo se vocês não falassem valeu mesmo então vambora porque eu acho que o caminho pra cá não cara o caminho é pra cá depois da árvore vambora galera vamos ver o que a gente consegue fazer já com essas coisas que a gente pegou beleza galera tô de volta aqui e cara tá tudo cheio meu Deus tem que correr corre pra pegar essas coisas que senão a gente vai ter problemas não explodam não explodam não explodam tá cheio ali de plorte cara se eles explodirem a gente tá ferrado eles vão mandar um monte pro lado de carro deixa eu ir pra longe desses bichos e tomara que o sugador lá já sugue já muito, muito forte eu esqueci de pegar cara eu fui só dando comida pros bichos na verdade eu não dei comida na verdade eu enchi os alimentadores né assim como olha lá caraca um monte de morango vamos lá vamos deixar tudo aqui eu enchi isso aqui enchi não na verdade eu coloquei duas mãos de comida e e fui embora e agora que eu voltei cara nossa parece que passou dois dias aqui meu o tempo do do jogo ele é muito mais ai caraca vai 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 pra lá não 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 nossa caraca vai quase que cai lá dentro caraca se isso aqui cai lá dentro a gente tá ferrado ia virar um monte de tire nossa ia perder tudo esse shadow aí que é mó difícil de achar eu vou queimar aqui 25 20 né que ali tem mais alguns e a gente vai levar os 25 pra lá vem cá sai daqui não pode deixar esse aqui solto nem ferrando yes e ó e tem mais morango ali ainda quem que come fruta aqui quem de vocês dois que come fruta vocês comem né então vou deixar aí ó não é uma fruta que vocês gostam muito mas enfim deixa eu ver como é que tá aqui também tá tudo cheio ó vixi tá tudo cheio mano mas esse é bom não é bom é bom já temos 7 mil pra gente destravar a última blueprint já hein e aí é só pegar os itens cara coloquei 3 máquinas pra cada eu acho que no próximo episódio a gente já consegue fazer bastante itens não vou fazer tudo de uma vez é claro vou fazer um item vou testar a gente vai mostrar a funcionalidade dele né não vou fazer tudo de uma vez também né senão a gente vai estragar tudo deixa eu colocar um pouco mais de água vocês falaram pra mim que precisa colocar água tô ligado velho tô ligado mano é que eu normalmente não faço não mostro isso aqui em vídeo ó teve um bichinho nosso que morreu velho morreu sei lá eu acho que eu bati eu puxei eu fiz alguma coisa que ele saiu saiu daqui de dentro e aí ele derreteu né esse plot aqui se vocês jogarem no chão ó ele vira água entendeu e esse bichinho ele come bem rápido ele não durou não fiquei acho que eu puxei ele sem querer e acabou saindo tinha três em cada só tem dois ó galera as nossas máquinas que a gente colocou elas já deram o tempo também ó elas já deram o tempo também as três ó tem uma aqui essa aqui eu acabei de recolher e essa daqui também então a gente vai passar recolhendo todas elas ó ó que beleza né vamos voltar pra lá ali por dentro vai vai aí sai fora tá é de fato não vai dar pra fazer nenhum item porque tá tudo muito caro e principalmente esses itens aqui ó putz vida não vai dar pra fazer nada de novo talvez o Will de Rune Honey talvez é que ele precisa de mais mel ó dá pra fazer o Mad Station mas o Mad Station é uma coisa tão boba porque é pra encher nossa life eu não quero assim não tem não tem por que gastar nossos recursos com isso tá ligado eu quero primeiro fazer as outras né vamos ver se a gente faz pelo menos uma lamp pelo menos uma lamp vamos vamos bora então vou ter que dar uma geral nisso aí depois mas eu quero fazer pelo menos uma lamp pra gente ó pegamos 12 Honeycomb Honeycomb não é Wildcob Wildcob aí boa é mano muito bom vamos ver aqui o que a gente consegue fazer aqui ó consegue fazer quase tudo quase tudão né só aquele negócio que a gente já conseguia já essas coisas aqui eu não quero fazer não cara é umas coisas pra decorar ah não não isso aqui que eu queria fazer Royal Jelly geléia real isso aqui vai ser difícil de achar hein ó mas a gente consegue fazer ó quase né tá quase fazendo vamos fazer então só uma decoraçãozinha vou fazer um desse decoração e fazer um desse aqui só pra gente decorar e vamos colocar lá na frente da nossa casinha lá se é que pode pular né não sei vamos ver onde que pode pôr aqui nesse lugar aqui cadê ah aqui ó vou pôr um aqui não vou pôr um aqui extractor não warp decoration aí vamos pôr o violeta aqui e vamos pôr um aqui ó decoration aí oi que lindinho eles comem será nossa ó o roxinho ó ó que escroto o negócio tá tudo torto vamos ver o que que isso aqui é World Slime Science decoration cadê decoration decoração ah não é não faz nada de especial não é só pra decorar mesmo olha que engraçado legal ó é uma lâmpada ele decora olha que louco velho fica bonito pra caraca bicho olha olha que bonito cara ó o bicho derreteu aqui dentro velho e você ah eles dão do tipo dormindo vamos ver de dia vamos ver de dia vamos ver de dia como esses negócios se comportam até de manhã até de manhã até de manhã turno de hunt to hunt to range ae grey warp the pod olha aí muito bom pra transferir itens outro blueprint aqui aqui pangão ai que da hora galera ó que louco bom galera então é isso a gente vai ficar por aqui eu vou começar a dar uma geral agora aqui pra pegar item porque tem item pra caramba ó tem muita coisa certo o slime hand ele tá muito legal galera a gente vai eu vou tentar pegar esses itens tudo em off pra quando voltar eu vou tá com eles já certo eu só queria mostrar pra vocês que a dica que vocês deram lá e tal que de colocar as coisas no melhor oh my god calma que explosão velho cuidado não atira lá não não atira lá longe lá não ae deixa eu pôr mais um tomatele aqui e botar aqui pra galera aqui como é a preferida deles é tudo dobrado velho então já viu né deixa eu pegar esse aqui também boa olha o tanto de coisa e aí eu vou vou instalar em off né da próxima vez e vocês não vão ver tá eu vou fazer tudo isso em off podem ficar frios eu acho que tá cheio aqui né é sabia por isso que não tá pegando mais tem que não pode deixar ficar cheio 27 40 e 8 e 9 ah meu deus um só tá vou pegar aqui agora puxa a máquina puxa puxa tudo não deixa não deixa não deixa a porta não deixa a porta aí solta não aí 48 49 50 50 beleza e aí ele tá quase cheio também certo galera então espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram bora dar like compartilhar e se inscrever galera não esquece de clicar no sininho pra receber a notificação eu vou vender tudo isso aqui vou vender porque tem mais lá eu peguei só 50 não esquece de clicar no sininho pra receber a notificação galera um grande abraço valeu nossa cara money 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 Obrigado.